Inicialmente, eu quero agradecer a presença aqui conosco do Padre Jair, celebrando a missa e início de Moara em Tela Vida. Quero agradecer a presença dos nossos convencedores, que o povo tem confiança em nossa empresa e, aliás, quero agradecer a eles por essas qualidades. Quero agradecer a todos os amigos da cidade vizinha que nos visitam regularmente. Gostaria de dizer que sinto um prazer muito grande encontrar aqui pessoas que trabalharam conosco no passado e que, regularmente, se fazem presentes, nos dá muita alegria. Sejam sempre bem-vindos. Finalmente, quero me dirigir aos meus companheiros de trabalho. Campos, Indústria, vocês são a verdadeira força dessa empresa. Estamos habituados a superar dificuldades e eu, mais uma vez, quero agradecer a vocês todo o esforço, todo o empenho que vocês deram no nosso trabalho cotidiano. Em relação à empresa, eu diria, fizemos os trabalhos necessários. A usina está pronta, o investimento, como sempre, foi o suficiente e necessário para que passamos por um bom trabalho. mercado, o mercado aponta para exportação de açúcar. Nós estamos nos preparando para exportar mais açúcar e isso é necessário. O mercado aponta para esses melhores, então isso tranquiliza tanto ao trabalhador como aos fornecedores de cana. Eu tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho. No campo, estamos nos preparando para enfrentar a dificuldade, principalmente mão de obra, na área tecnológica. Vamos iniciar esse ano já com as máquinas importadas da Índia e esperando superar mais essa dificuldade. Finalmente, eu quero encerrar essa palavra com a mensagem do Fátio Jair, repetindo que, entre o começo e o fim, existe uma contribuição a dar aos nossos semelhantes. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Deus abençoe todos, no nome de José. Que maravilha. Deus abençoe. Você viu aí? A capacidade de síntese e a virtude que falou, o início e o fim. É o que nos apresenta a Sagrada Escritura e esse intermediário é a contribuição que cada um de nós devemos dar, para que a vida humana seja mais agradável. Amém. Muito bem. O doutor Luiz Antônio tem dado essa contribuição junto com toda a sua equipe, sua diretoria e vai continuar por muitos anos entre nós com a graça de Deus. Amém. Amém. Aplausos. 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 Agora vamos pedir a bênção e depois vamos prosseguir com a despedida, com a bênção final e depois eu irei abençoar aquilo que já é de prática e de costume nos rituais, nos ritmos. Aplausos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E da intercessão de São Vicente e Paulo, que hoje também sabermos. Desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Proclamai as maravilhas do Senhor com a vossa vida e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.